Olá 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 Bom dia galera Olha chega no like que está começando mais um vídeo E doido para o trabalho agora Mas antes vou passar no trabalho da minha mãe Que ela disse que conseguiu para mim as 5 figurinhas Que falta para o Albo Fome de Vencer E ela conseguiu com a amiga dela Entendeu? E meu, eu vou lá passar agora Vou pegar as figurinhas, só que Aconteceu uma coisa muito engraçada Eu já estava lendo os comentários do último vídeo da Da Sebastiana, que ela prevê o jogo da Bélgica Um vídeo que deu muita visualização, entendeu? Porque está falando da Copa É um assunto do momento E meu, eu recebi um comentário Um cara chamou a Sebastiana de filhote de Yorubu Sacanagem com a Sebastiana aí Filhote de Yorubu não, a Sebastiana é tão linda Filhote de Yorubu Tenho a melhor ideia, mano Mas eu ri demais desse comentário Quero até mandar um abraço especial aí para quem falou Abração, tamo junto Beijos Agora vou lá pegar a figurinha Aí galera, acabei de pegar as figurinhas Olha as 5 figurinhas que me faltam Tem até cara do Cristiano Ronaldo aqui Me faltava Show de bola Todas 5 que me faltam Tá na mão, agora vou trabalhar E depois cheguei em casa eu vou colar isso Mas pode ser agora já, né? Rapidão Vamos colar isso aí agora, né? Bom, na verdade eu já cheguei em casa do trabalho Tô com o Alba aqui, ó Vamos completar esse Alba, né meu? Demorou, né mano? A única parte que depois vai ficar faltando para completar é aqui, né? Depois eu vou escrever o nome do Brasil aqui, ó Na parte de campeão Tenho fé, né? E... Eu já poderia escrever agora, mas não Vou deixar para escrever no final Vamos completar essas figurinhas que faltam Vamos começar com a da... Não, a do Cristiano Ronaldo vai ser a última a colar Tem aqui o João Moutinho Que faltam duas figurinhas do João Moutinho Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pronto É... Aqui, as duas que faltam 38 e 39 No caso 38 E... 39 Pronto Vamos colar isso Já tá Show, né? Vem aqui Pronto, completa a parte do João Moutinho Agora Deixa eu ver qual a outra parte que falta aqui Pam, 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 pam Vamos lá, vamos lá Falta aqui essa O Cristiano Ronaldo Esse vai ser o último a colar, entendeu? Vamos completar e fechar aqui com chave de ouro, né? No Capitão da equipe Pam, 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 pam Onde tá meu? Aqui, ó 96 96 96 Tá aqui, ó 96 Bora colar ela Já tá Ela é pequenininha, tá vendo? Olha aqui pra vocês verem Onde que eu tirei ela aqui, viu? Meu figurinha Ela é só assim, ó Completa a imagem, entendeu? E agora E agora Essa daqui 47 Vamos lá na 47 47 47, meu amigo 47 47 47 Acho que é por aqui, né? 47 Tá aqui 47 Danilo Pereira Pam Vamos colar aqui o Danilo Pereira Já tá o Danilo Pereira coladinho Tudo completo Agora Vamos a última figurinha, né? A última, né? Quem que é? Quem que é? Se não é ele Hã? Ronaldo Número 9 Não, que número 9? Número 7 Profundindo o fenômeno Essa daqui eu vou colar devagarzinho aqui com vocês E já Tá o álbum completo Eu nem acredito nisso Completei o álbum Caraca, meu Eu completei o álbum Completinho São 100 figurinhas Agora só tem que E é bem legal esse álbum Agora você tem que marcar aqui Os que faltavam pra mim E já tá completo o álbum Mãe Hum? Toma Completo Quer ver? Quer ver Carina Completo Quer ver? Ah, tu quer ver, né? Pode ver, só não estraga Não põe na boca, não Não põe na boca, tá, bebê? Periga Ela já tá estando bem Dobre barba Dobre vete Pra quem é novo aí no canal e não sabe Minha sogra é da Ucrânia, entendeu? E eu tenho que falar um crâniano com ela Mãe, menos bagunça E pra quem é novo no canal e também não sabe A mamãe aqui é muito bagunceira na hora que eu tô gravando os vídeos Né? Mas tu chega na hora quando eu lavarei E ela também é da Ucrânia também Fala saudação aí, Ucrânia Privet Dobre vete Dobre vete Dobre vete Karina Olha aí Hã? Olha aqui Neymar, ó Diego Cristiano Ronaldo Ronaldo Número sete Agora eu quero ver Ver Vamos ver primeiro Vamos ver Pera aí Olha, olha, olha Ananã 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 Aqui eu vou botar o Brasil aqui, ó Do campeão Ah, sim Karina, não, Karina Tu vai rasgar o óbio do papai Vem calma Pepe Nananã Completo Completo Ai Tem umas figurinhas legais nesse álbum aqui, galera Ela é cromada aí A Karina tá nervosa A Karina tá nervosa Tá com catarro ali Tá bem Vê aí Pode ver Nananã Ananã Bebê Tinha que fazer um álbum desse só do Brasil, meu também Era bem legal Eu fiz essa coleção aqui porque no supermercado aqui Cada 20 euros de compra você ganhava um pacotinho de figurinha Aí eu fui ganhando e falei Ah, vou comprar o álbum, né? Colecionar ele Fechar E pronto E consegui Eu pensei que eu não ia conseguir, meu Com a ajuda da minha mãe também, né? Da minha mãe e da amiga da Natalia lá da fábrica Que trocaram porque, meu Eu tenho tanto assim de figurinha Tem quase umas 100 figurinhas repetidas E o álbum é sem figurinha Pensa Vai, vai, vai Ai Pra completar esse álbum Ai, rasgou o álbum Ai 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 Ai, galera Rasgou o álbum Bebê Toma Toma Mas não rasga mais não Por favor O pai completou esse álbum É lembrança Um dia Um dia esse álbum vai valer dinheiro Quando Portugal ganhar uma copa Português Vamos ganhar a copa aí um dia, tá? Carinha Com cuidado, filha Com cuidado Traga a outra Traga a outra Galera Eu vou ter que tirar dela Ela tá bolada Tu tá bolada? Vem, o Cristiano Ronaldo aí de barba Ficou com barba agora aí Papai Noel Pronto Já tem outro álbum Pronto Outro álbum Relado com meu álbum já Vou lá ver o estrago Mas acho que foi uma página não tão importante Só deu um rasguinho pequenininho Mas não faz mal Deixa eu ver aqui Foi Pam, pam, pam Qual página que ela rasgou? Olha, foi essa daqui, ó Eu me lembro no finalzinho ali Deu só um rasguinho à toa ali assim Ô, Carina Pegou aqui a camisa de um jogador antigo aqui Olha o Cristiano Ronaldo quando ele era novo Tá bom A Natália quer falar que eu sou porco Mas isso não é novidade, né? Pode falar Porque dia todo Papai não tá em casa Tá tudo limpinho Chega, papai Destrói a casa toda Cadê? Onde eu destruí? Lavei louça toda, Carlos Tu es porco Tu não podias lavar todas as louças Porque tu suja Agora é lavação de roupa suja aqui na frente de todo mundo Na frente Esse café é meu? Não, não Na frente de todo mundo sim Carina Tu tá ouvindo a história do Papai Noel, bebê? Galera, a Carina já tá bem melhor hoje Olha só As carocinhas na mão dela lá Tá assim, mais ou menos Mas ela tá bem Tá bem animadinha hoje Comeu bem Comeu bem hoje, né mãe? Comeu Hoje ela comeu muito bem Mas o arroz e feijão, né? Porque é o que ela mais gosta Arroz e feijão E a mãe fez isso aqui pra ela Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui O que que ela fez Ai, quase que eu entornei, hein? Olha só Ela cozinhou corgette Que é abobrinha verde Brócolis E aquele pó ali é frango É peito de frango trituradinho, entendeu? E ela coloca no meio do arroz e feijão E a Carina come que é uma beleza Ela adora Galera, eu recebi alguns comentários aí Onde as pessoas dizem Que a Sebastiana só pega O amendoim desse lado aqui E não o desse aqui Então agora eu vou testar Hoje ela não vai prever nada Só vou colocar apenas dois amendoim pra ela Sem nome, sem nada Só pra ver qual amendoim que ela vai pegar, entendeu? Vamos fazer alguns testes aqui, entendeu? E da próxima vez eu vou colocar o Brasil Desse lado aqui, ó E o outro time desse lado aqui Pra gente ver, entendeu? Tô falando Brasil Porque eu já sei que o Brasil vai ganhar, entendeu? Agora é só ver quem vai ganhar Da França e do Uruguai Porque a Sebastiana não erra Vocês não tão preocupados, né? Brasil e Bélgica vai dar Brasil Sebastiana Olha lá Pronto Viu? Precisa que eu faça de novo? Vocês viram que ela pegou o lado de cá, não foi? E das outras vezes ela pegou o outro lado Porque tava escrito Só que agora não tá escrito nada Mas pronto Tá aí, né? A prova Ah, por falar nisso Te chamaram sabe de quê? Filhote de urubu A sacanagem contigo, né, Sebastiana? Filhote de urubu Xande Você acredita que chamaram ela de filhote de urubu? Sacanagem com a Sebastiana, né? É complicado O que que você tem a dizer sobre isso, Sebastiana? Hein? O que que você tem a dizer? Fala aqui pra mim, fala O quê? Não, isso não, Sebastiana Isso não posso falar no canal, não O quê? É... Não fala palavrão, cara Fala outra coisa O que que você tem que eu falar? Ah, isso eu acho que pode Ai ai Olha, a Sebastiana mandou falar aí pra pessoa que Falou que ela é filhote de urubu Mandou a pessoa ir cagar Foi ela Não tem nada a ver com isso, é sério Foi mesmo ela que... Entendeu? Sebastiana Quero que vocês comentem aí Ela parece mesmo com filhote de urubu? Olha, façam... Sebastiana, fica quieta Olha Faça uma comparação agora O que que vocês acham? Parece um filhote de urubu? Deixa os comentários aí, tá bem? Mãe Tu acha que a Sebastiana parece um filhote de urubu? Eu acho Não, mas o filhote de urubu é branco Sebastiana é cinza Coitada, mãe Não fala isso Falei, até a Natália Chão de Santana Você acha que a Sebastiana parece um filhote de urubu? Hein, Chão de Santana? Hein? O gato não liga pras perguntas não Tô pensando também em botar o chão de fazer umas... Pra fazer umas previsões aí Ele também sabe fazer Sei não, eu tô pensando O que que vocês acham? Karina Tu acha que... Mas ninguém quer dar ideia pro papai Karina, vem cá O pai tá te fazendo uma pergunta Você acha que a Sebastiana... Karina, o pai tá falando contigo Quando o pai fala, você tem que olhar pra ele Você só quer essa mulher aí, Karina Olha aqui pro pai Karina 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 Não fez cocô, hein? Tá vazio o penico dela. É porque ela tava fazendo força, ela soltou ali uns monte de peido e tava fazendo força. E sempre quando ela faz força assim, a gente cata nela, entendeu? Quando a gente vê, dá tempo pra ensinar ela fazendo um peniquinho, né? É complicado, meu, adivinha a hora que ela vai cagar, entendeu? Papai, tem que falar com você, caralho. Mas é cagar mesmo, hein? Tem outro jeito de falar isso? Cocô. Tá vendo? No momento que a Karina vai efetuar sua defecação. Pronto, falei bonita agora? Eu nem sei se existe defecação. Tem que cagar, eu sempre falei cagar, né? Eu cago. Ó, pra você ver, ó. Eu cago, tu caga. Olha, vem do verbo. Isso é um verbo, meu amor. Eu cago, tu caga, eles cagam, nós cagamos, vós cagueis, todos cagais. Galera, é com esse papo fedido aí que eu vou finalizar o vídeo. Tem papo fedido de cagar, né? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, você se inscreva no canal também. Karina, dá tchau, dá? Dá tchau. Vem cá, vem, dá tchau pras pessoas, dá? Dá tchau, dá? É, dá tchau. Tchau aí, galera. Até o próximo vídeo. No caso, acho que até amanhã. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.